então falou falou pessoal vocês estão conseguindo me ver aqui tá um sol escaldante tá queimado aqui com meu bro como me pediram para fazer um vlog esta semana eu prometi que tentaria fazer um vlog qual eu prometo eu tento cumprir ainda não sei bem o que mostrar porém estamos a tentar procurar um sítio para sentar talvez procurar um sítio para poder comer algo alguma coisa assim e vou filmar para vocês como é que tá a ser nesse dia como é que tá a ser aqui as coisas todas estou com meu bro Alex se você já conhece alguns vídeos e o rede social dele também vai estar aqui na descrição esse eu irei lá e seguir pessoal eu não sou novo no canal sempre estou aqui no canal ainda hoje vamos fazer um vlog estamos num lugar para ver o que nós podemos fazer então é isso e pessoal já sabem como é que é todo aquele que é super inscrito chega deixando seu like você que quer para que este vídeo não esqueça de escrever ativar o sininho e compartilhar com mais e mais de pessoas e meus seguidores sociais estão na descrição e para quem quer ajudar na minha vaquinha ainda para o Brasil está na descrição esse eu ir para lá dar uma ajudada mais só de compartilhar a vaquinha compartilhar o canal deixar o like se inscrever e ativar o sininho já vai te ajudar muito então é isso até já para vocês terem uma certeza olha lá o sol como é que tá hoje o sol o sol tá mesmo bem bem escaldado eu não vou fumar o sol porque dizem que estraga a câmera mas tá 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 picar hoje o sol e hoje aqui só para ter uma ideia estamos com 44 graus é a cidade mais quente do país essa que estou agora o estado né a província o estado mais quente do país e é isso é província melhor é se você me daria um pouco eu posso te daria mais mas se você me daria nada eu também te daria tudo mas eu vou sempre te daria tudo então eu vou te daria tudo eu também te daria tudo e eu sempre vou te daria tudo Então pessoal, só para lembrar aqui Nós fomos para aquele outro lugar Porém, por conta da falta de energia Porque na minha cidade ficámos 3 dias sem energia Tanto que ontem havia uma live aqui no canal E não foi possível a live no canal Por conta da falta de energia Ficámos 3 dias sem energia E hoje seria o quarto dia neste caso Então lá não estavam a atender Acabamos tendo que sair para outro sítio E esse é o ônibus cá da cidade onde eu estou Que é a cidade de Tete Então os ônibus são mais ou menos como estes Que estão a ver desse lado Então estávamos aqui a sair a caminho de um outro local Porém, como eu não pude gravar áudio No transporte público Por conta da máscara Vocês não conseguiam ouvir bem Então vou colocar uma voz no fundo E é isso Não se esqueça de ver o que é isso Não se esqueça de ver o que é isso Não se esqueça de ver o que é isso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já descemos aqui do transporte, e vamos para o sítio onde vamos ficar, e eu até esqueci de explicar, no sítio onde nós estávamos, disseram que ia demorar muito para servir alguma coisa e tal, então por isso que nós viemos procurar um outro sítio, então vou tentar filmar para que nós esteja mudado aqui, de onde nós estamos desse rio aqui, dessa imagem do rio. Então, este é o rio, esta tete tem aqui umas águas, tem essa ponta aqui, um sítio bem bonito mesmo, muito, mas muito bonito. Está aí, embaixo, e lá é a parte da cidade né, então é isso, continuem a acompanhar aqui o vídeo, isso. Aqui está bem fresquinho, então estamos aqui, quando está bem mais fresco, acho que é assim né, como se vai, não é assim? Não, aqui está bem fresquinho mesmo, bem fresco. Aqui, e é logo a ver a rio, onde tem uma temperatura daquelas, aqui como pode ver a rio, tem algumas sojas aí, que vai virarem, aquele lado todo. Só como estão a ver aqui, eu cheguei, não estou, estou filmando, mas vou fazer assim, eu cheguei, estou aqui, estou aqui no sítio, para ver se conseguem ver bem. Então estamos por aqui, com o sítio do rio aqui, e eu espero que vocês gostem do vlog, se quiserem no vlog, já sabem comigo é só deixar o like, e comentar bastante para que eu traga, então é isso. Então, nós já pedimos água, e um amigo aí, como vocês sabem que eu não bebo aqui álcool, com zona ferida, então pedi uma água, aí ele está ali com a cerveja moçambicana, para que não, apesar de que não chame pagar para fazer brisada, mas a cerveja moçambicana, é esta aqui, nenhuma delas né, é a 2M. Essa é conhecida por 2M. O local, só esta aqui, e assim que recebemos a comida, alguma coisa, vou, vou fazer isso, quero mostrar para vocês o sítio em si. Tem esse locais aqui para baixo, para aquele lado de lá. A ponte que eu vos mostrei com Juma, é aquela lá na ponte lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou tentar dar um zoom. Aquela é a ponte, que devia da cidade de Tete do Meio. É aquela lá. Só vocês me pediram muitos vlogs, que eu resolvi trazer os vlogs. Então espero que vocês gostem. E se quiserem que eu traga mais vlogs, também só disserem que eu trago mais vlogs. Então, daqui é a comida. Um prato desse são 200M, um prato desse né, que estamos aqui. São 200M de casa, eu vou tentar converter isso em reais. Eu vou por aqui logo no vídeo. Deve estar a ver logo aí no grande vídeo. Aqui é o frango. Obrigado. Eu ouvi o irmão falar de Boroma. Tem estado lá em Boroma? Não, não, não. Eu já fui umas vezes. Aí no Lodge? No Lodge também. Já no Ariel. Já fui no Lodge, já fui naquela igreja. Fui passear, conhecer um bocado. É um sítio bonito mesmo. É, é um sítio muito bonito mesmo. Mas não, é um sítio mesmo. É um sítio bonito mesmo. É um sítio bonito mesmo. Já fui passear mesmo. Vocês estão a construir mano? É, é um sítio bonito mesmo. Então, isso aqui, essa comida enquanto ele está a temperar a salada dele aí. Eu vou temperar a minha guarda. Então, já treinamos a comer. Os tomados devem sair. E só para verem como eu sou. Eu comatei os ossos. Aí só ficaram ossos e só. É, cedíssimo prado, é orandeiro. Cedíssimo prado. Ele foi o primeiro a treinar. Eu como muito devagar. Não sei já disse. Eu como muito devagar. Então, terminei isso agora. Então, ainda estamos aqui. Pra ficar um bocado. Daqui a nada. Depois, ir pra casa. Pra quem não saber que a minha cidade, desde ontem. Está sem energia. Toda cidade. Então, estamos aqui. Só a tentar. Como vocês têm me pedido muito vlog. Muito vlog. Então, resolvi hoje. Gastar um pouquinho mais. Só para poder fazer um vlog. Para vocês. Então, é isso. E continue acompanhando o vídeo. Se quiserem mais esse vídeo. Já sabem como é que é. Só deixar nos comentários. Deixar o like. Compartilhar com mais e mais pessoas. E rumo a 30 mil inscritos. Se Deus quiser até o final do ano. Então, só. Eu já estava a esquecer mesmo de fechar o vídeo. Já terminamos lá. E este foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo. É só deixar nos comentários. Não esqueçam de escrever. Ativar o sininho. Compartilhar com mais pessoas. E na descrição. Tem a vaquinha. Para mim. Vejam para o Brasil. Para aproximando. Quem quiser. E quem puder ajudar. É só. Dar uma passada. Aqui na descrição do vídeo. E mais mesmo. Deixando o like. Assistindo os vídeos. Deixando os comentários. Já ajuda bastante. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Cumprimento de você. Pois. Super Mario. Falou.